aquilo ali, né? E o pessoal fica nesse papo de infiltrado, 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 mas a verdade é que até agora eu não vi apontarem um infiltrado de verdade lá. Até aquele cara que aparece em um filme dos guardas prendendo ele, o pessoal apontando, ele é infiltrado, ele é infiltrado, ele grita que não, não sou de esquerda, não. Ou seja, não, não é infiltrado. O pessoal desconfiou dele, mas ele não é.